Gente, hoje a Lívia vai fazer reversão e a Lara vai tentar fazer reversão fora do colchão. E eu decidi gravar pra vocês. Vamos lá? Tá, com certeza. Do amor, da tristeza, da calma e da alegria. Olha a Lara, ela não fez hoje, mas ela acabou de ganhar uma. Mostra a tua unha, filha. Tua unha. Tua unha. Tua unha. Tua unha. Muito bem. Agora a gente vai treinar com a Lara, que ela tá quase conseguindo, ó. Ela tá quase conseguindo, gente. Tá, vamos lá. A mãe vai deixar gravando aqui. Olivia, vira o meu chinelo ali. Vamos lá, Lara. A mãe vai deixar gravando pra Lara. É a luta dica pra coisa... O que? 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 Quem tá gritando? Não, vai. Parou. É, ficou legal esse. Ficou bem escuro. Ela fez com ponta de lápis, gente. Essas aqui são poções. Essa aqui é a poção do que, filha? Da alegria. Da alegria? E essa aqui? Essa daqui é da tristeza. Ui, não quero essa poção. E essa aqui? Essa é da... Da magia do Natal. Da... Felicidade. Uau. E essa é da tristeza. Qual tu quer, Lara? A da alegria, da tristeza, da felicidade? Não, pera. Essa é da raiva e essa é da tristeza. E essa é da felicidade e essa é da alegria. Qual tu quer, Lara? Raiva, tristeza, felicidade ou alegria? Qual que tu quer comprar? Pera aí, pera aí. Ah, não. Pera aí, pera aí. Deixa ela falar. Ah, do amor, da raiva, da tristeza... Não. Do amor, da raiva, da alegria ou da tristeza? Qual tu quer? A alegria. Uau, agora chacoalha. Tá feliz? Tá alegre? Não, 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 tudo errado. Ai, ele é errado. É assim, ó. Ó, calma. Vem, Lara. Do amor... Agora eu que não vou comprar. Do amor... Do amor... Da felicidade... Do amor... Da tristeza, da calma... E da alegria. Qual tu quer, Lara? Alegria? E tu, Olivia, qual tu vai querer? É... A da calma. Uau! Ó! Não deu certo!